E o governo de São Paulo decretou o estado de emergência por causa da gripe aviária. Agora são nove estados que estão nesta situação. O estado de emergência decretado pelo governo de São Paulo para conter a transmissão de gripe aviária é válido por 180 dias. Em nota, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo afirmou que a medida tem como objetivo reduzir a burocracia nas ações de prevenção e controle da doença. O estado conta com 13 casos confirmados em 8 municípios, todos em aves silvestres. De acordo com a Coordenadoria de Defesa Agropecuária, o consumo de aves e ovos não transmite a doença. O governo de São Paulo ainda alertou para que aves doentes ou mortas não sejam manipuladas sem equipamento de proteção individual. Caso haja alguma suspeita da doença, a defesa agropecuária deve ser acionada imediatamente. O Brasil já soma nove estados com emergência declarada em razão da gripe aviária. Além de São Paulo, os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Bahia, Sergipe e Paraná também publicaram decretos para conter a transmissão. Até o momento, são 79 casos da doença em todo o Brasil. Em maio, o Ministério da Agricultura e Pecuária já havia declarado emergência zoossanitária em todo o território nacional, com prazo de 180 dias. Apesar dos casos, a pasta reforçou que o Brasil é um dos únicos países com status de livre de gripe aviária em aves comerciais. E quem vai nos explicar mais sobre a situação envolvendo a gripe aviária é a doutora Miriam Dalben, infectologista do Hospital Sírio-Libanês. Boa noite, doutora. Obrigado pela participação aqui conosco. Quando a gente tem uma informação dessa, estado de emergência, o quão a gente deve ficar preocupado com a situação da gripe aviária? Ela está em descontrole? A gente vai ver o número de casos aumentar? Ou ainda é algo só para a questão dos alimentos, para ficar atento? Quando a gente está falando de população, não há necessidade de ligar um alerta. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. É importante a gente esclarecer mesmo para as pessoas não ficarem em pânico. Essas medidas são tomadas justamente para a gente não deixar a doença começar a acontecer em seres humanos e a gente ter uma pandemia. Então, como é que acontece a gripe aviária? Ela é uma doença que acontece normalmente em aves. Ao longo dos anos, a gente tem visto casos em aves migratórias, por exemplo, isso tem sido reportado no mundo inteiro. E a preocupação do Brasil é que a gente comece a ter casos, em primeiro lugar, nas aves de granja. Porque se isso acontecer, a gripe se alastra de uma maneira muito rápida e a gente acaba precisando de abater essas aves de granja. Uma segunda preocupação que a gente tem é que essa gripe aviária, e já aconteceram casos similares na literatura, ela pode adquirir algumas mutações e ser transmitida para o ser humano e mais grave ainda, adquirir mutações que permitam que ela transmita de um ser humano para outro ser humano. E aí a gente teria uma situação na qual uma pandemia de gripe aviária seria possível. Doutora, agora quais são os sinais clínicos da gripe aviária nesses animais? Olha, nos animais, o que eles têm encontrado nessas aves selvagens é que elas acabam evoluindo a óbito mesmo, né? Por isso que eles colocaram a recomendação de que caso as pessoas encontrem alguma ave selvagem morta, que evitem fazer essa manipulação e que entrem em contato com os órgãos responsáveis por esse manejo. Doutora, a gente acompanhou nos últimos meses uma campanha forte para a vacinação da gripe, a preocupação. Essa vacinação em massa, para a influência, não para a gripe aviária, que a gente não tem vacina, me corrija se eu tiver errado. Pode ajudar a população a estar preparada para qualquer descontrole? Gustavo, eu não consigo escutar a sua pergunta, desculpa que está falhando bastante. Imagina, a gente repete sem problema nenhum. Eu estava falando que a gente acompanha nos últimos meses uma preocupação do governo federal em vacinar para a influência. A gente estava com uma preocupação enorme. Obviamente que não é a vacina que protege para a gripe aviária, não há. Mas isso pode formar uma segurança para a população em caso de descontrole da gripe aviária ou são coisas completamente diferentes? São gripes diferentes, né? São vírus da influência diferentes. Todo vírus da influência, ele é identificado através de duas letrinhas, a H e a letrinha N. Então, por exemplo, a gripe que causou aquela pandemia em 2009 e que continua estando presente na vacina, porque ela continua circulando entre nós, é H1N1. Quando a gente fala da gripe aviária, a gente está falando de um vírus criado como H5N1. Então, a rigor, essa vacina que a gente tem dado, protege de várias influências humanas que estão circulando. Protege contra a gripe aviária. O que é uma coisa que nos conforta, né? É que a gente já sabe fazer a vacina da gripe. E igual a gente ajusta a vacina da gripe anualmente para aqueles três ou quatro vírus que estão mais circulando, a gente tem a tecnologia já e a gente domina a forma como a gente precisa fazer este ajuste da vacina para que ela funcione contra a gripe aviária. Doutora, agora a gripe aviária, ela pode, então, como você explicou, sair das aves, ir para outras espécies de animais e acabar chegando nos humanos. A infecção para os humanos, como a gente costuma notar aqui, ela não é recorrente, mas quando acontece, ela é grave? Ela é grave, né? Quando a gente olha os dados da literatura, né? Desde os anos 90 até ano passado, 2022, a gente tem relatos de casos esporádicos de gripe aviária em seres humanos. A gente tem alguns casos bem graves que evoluíram a óbito, né? Que fizeram quadros pulmonares graves, mas a gente tem pessoas também que tiveram quadros muito leves e que foram identificados por causa de uma vigilância, porque eram pessoas que tinham tido contato com aves com a gripe aviária H5N1. Então, é um quadro clínico a princípio que pode se apresentar de uma forma variada. Mas a gente tem que lembrar que a gente não tem imunidade contra essa gripe aviária. Então, existe um risco se esse vírus adquirir essas mutações que permitam com que ele seja transmitido de um ser humano a outro, existe um risco de a gente ter uma... Doutora, a gente teve uma falha aqui, mas acho que você estava já justamente finalizando. Eu vou pedir licença para abordar um outro assunto também, que são as questões da Covid-19. Os cientistas estão alertas. Eu queria até chamar um VT que a gente tem aqui para falar sobre a recomendação de alguns cientistas que estão recomendando o uso e a volta do uso de máscaras por causa dessa nova subvariante do coronavírus. Vamos ver a reportagem e daqui a pouco a gente volta a falar com a doutora. A preocupação por parte de profissionais de saúde veio após a disseminação da subvariante da Ômicron, chamada Eris. Segundo os dados mais recentes, ela é responsável por um em cada dez casos de Covid no Reino Unido. Já o número de pessoas infectadas pelo vírus aumentou de uma estimativa de 3,3 por 100 mil para 7,2 em menos de um mês. Além do Reino Unido, essa subvariante já foi identificada em 51 países, incluindo China, Estados Unidos, Espanha, Portugal, Japão e Canadá. A Organização Mundial da Saúde afirmou que acompanha a evolução da Eris, mas que ela representa um risco baixo para a saúde pública e não há evidências de que ela cause quadros mais graves do que outras variantes. Outra sublinhagem que preocupa cientistas é a BA.6, que foi detectada na Dinamarca e em Israel. Por esse motivo, especialistas da Universidade de Oxford, no Reino Unido, apontaram para a necessidade... Essa situação para o nosso mundo, aqui digo Brasil, o quanto essas subvariantes preocupam ou não preocupam? Há muitas mutações nelas que estão deixando os cientistas atentos? Olha, Gustavo, na verdade, acho que voltar a usar máscara nesse momento é um pouco de exagero. Olha que você sabe, desde o começo da pandemia, que eu defendi o uso de máscara diversas vezes, né? Não sou contra as máscara, não, acho que elas são importantíssimas nas situações adequadas. Essa variante atual, que é a que está dando mais preocupação, que a AERES, né, ainda é uma variante de interesse, ela tem dado preocupação porque no último informe da Organização Mundial de Saúde da última semana, eles viram que no último mês, em 30 dias, ela de 7% das variantes dos casos que estavam acontecendo, ela aumentou para quase 18% dos casos. O que isso significaria? Que ela está se tornando a variante mais prevalente, mais importante, então ela tem alguma vantagem, seja ser mais transmissível, escapar um pouco mais da nossa imunidade, que faz com que ela consiga colocar as outras variantes de lado e assumir essa frente aí como uma variante que está crescendo com maior rapidez. Mas a gente tem informações boas também, né? Todos esses 51 países que estão com essa variante circulando, eles não reportaram ainda um aumento no número de mortes e nem no número de hospitalizações. A segunda coisa boa é que ela é uma variante que é derivada da Ômicron, que é aquela que já circula no Brasil há mais ou menos quase dois anos, e é uma variante, é derivada de uma variante também que vem da Ômicron, para a qual a vacina foi ajustada. Então, quem está com a vacinação em dia e que recebeu essa vacina da Covid-19 bivalente, que é a vacina atualizada, muito provavelmente, e é o que a gente está vendo nos outros países, está protegido das formas graves da Covid-19 causada por essa nova variante. É, doutora, porque a gente vê a todo instante novas variantes surgindo e assim deve ser, assim deve permanecer, por isso a importância da vacina e a questão de, por exemplo, eu fui detectada aí com o coronavírus. Qual a necessidade hoje em dia de se fazer o isolamento, já que temos aí vacinas disponíveis e muita gente vacinada, já que também não precisamos usar máscara? Olha, fazer o isolamento, acho que voltou agora, né? Sim. Continua sendo extremamente importante, Renata. A gente sabe que mesmo a gente tendo a vacina disponível para todos... Falhou de novo, né? Mas estamos te ouvindo, doutora, pode continuar. Estamos ouvindo? Sim. Então mesmo a gente tendo a vacina disponível para todos, a gente sabe que existe uma parcela da população que são crianças muito pequenas, indivíduos com alguma deficiência no sistema imune, gestantes, pessoas com comorbidades, que continuam sendo grupos de risco para evoluir com a doença grave. Pacientes com o sistema imune mais enfraquecido, imunossuprimidos, eles não respondem à vacinação na mesma proporção que a gente que é saudável responde. Então eles continuam com risco alto de evoluir com a COVID grave, mesmo estando vacinados. Então é ético, é de bom tom, e é educado que qualquer pessoa que seja diagnosticada com COVID-19, tente ficar em isolamento por pelo menos sete dias, e fazer o uso de máscara. A gente sabe que essas pessoas, né, oitavo dia, e 100% das vezes elas param de transmitir a partir do décimo dia. Então se você sair ali a partir do quinto, sétimo dia, porque você já está se sentindo bem, mas você ainda não tem dez dias de COVID, a recomendação é que você use máscara perto de outras pessoas. Tá certo, doutora. Obrigado pela participação aqui conosco. Falando, então, tanto da gripe aviária quanto dessas novas subvariantes da COVID-19. Um forte abraço e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.